Domina do lado direito, tá lotadinho o Serra Dourada, aí o Marcão dominou, girou bonito o Marcão! Embora seja reserva, o Marcão joga quase todas, né? Foi artilheiro da Série B em 2009 pelo Atlético Goianiense, saiu, fez o giro perfeito. Hum, pegou no tornozelo, mocinho do tornozelo. É, ele não bateu bem na bola não, Luiz, mas o erro maior foi exatamente do David Brown. Fez o drible, ganhou a jogada do David, passou o Marcão, o Joinho só na direita, o Julinho levou para o Marcão, tá marcado o impedimento. Tá marcado o impedimento do Marcão. O Márcio Luiz Augusto, no momento do passe, ele já levantou a bandeira, invalidando o ataque do Atlético Goianiense. O Marcão chegou a botar no fundo da rede, a gente tá mostrando o lance mais uma vez para análise do Renato Marcília. Muito impedimento, muito impedimento, demorou a fazer o passe, o Marcão avançou uns 2 a 3 metros do último zagueiro, do último jogador da equipe do... Buscou a jogada individual, agora sim se apresentou o David, ele conseguiu tocar mais atrás para o Renato que pega forte! Globo, a gente se liga em você! É, chegou o Pituga cometendo a falta, o Ju está parando e marcando sobre o Ailton, acertou ali a batata da perna, a altura do tendão de Aquiles ali. Vamos ver de novo, olha, girou agora, vem o chute de pé direito, pega meio no tonozelo, meio na batata da perna do Ailton ali. Hum, e ele virou o tonozelo. Quando ele acertou o chute, você vai observar agora, quer ver, ó, não, olha lá, hum, não é uma torção assim daquelas que você fala, cara, vai sair, mas torção é muito chato. E se tiver um probleminha, né, Luiz, é mais complicado ainda, estão pedindo já para substituir, né, porque ele realmente caiu com a perna esquerda como apoio, né, e o peso todo em cima do tornozelo. O Mural e o Maldonado foram para aquecimento já aqui, Luiz. Pois é, é até, mas a gente está vendo o Ailton sendo atendido pelo doutor Marcelo Soares, a gente viu o Maldonado, que é mais experiente, e o Muralha, que é um jogador dos jovens, né, e essa tem sido uma polêmica que envolve o Flamengo. Na quinta-feira, por exemplo, os meninos não conseguiram jogar bem, mudar o jeito do jogo, Júnior. Tem que ser feito com comendimento lançamento deles, né? É, eu falo sempre, Luiz, que os meninos, nesse momento, eles têm que ser alternativos, não podem ser a sugestão de entrar num jogo como era o jogo de quinta-feira, um jogo contra um adversário muito complicado, muito bem armado, que faz um segundo turno do Campeonato Brasileiro, muito bom. Então, os meninos entraram realmente para solucionar o problema e terminaram também não jogando tão bem como todo mundo sabe que eles podem contribuir para o time. Doutor Marcelo Soares conversando com o Ayrton, o Jorginho também, o massagista do Flamengo, se aproxima ali, o Ayrton está mancando, evidentemente, mas está conseguindo caminhar, e provavelmente o Wanderlei está na expectativa de receber a notícia definitiva, embora até o gesto da substituição já tenha sido feito. Você vê ali o Wanderlei, ao lado dele o Jão, os assistentes. Acho que agora vem um sinal definitivo do doutor Marcelo Soares, um sinal negativo, até que não dá para o Ayrton. E vai ao Muralha, Luiz. E vai entrar o Muralha, a opção do Wanderlei vai ser no momento em que o doutor Marcelo Soares fez o gesto da substituição. Trabalhou com o David. Leonardo Moura perdeu o pé esquerdo da chuteira. David recebe na volta, bateu bonito o David! E agora vai à esquerda do gol. Internautas que participam das nossas transmissões. Manda suas mensagens, suas perguntas. Vamos à participação desse primeiro tempo. Foi para cima da marcação, tentou o cruzamento para o Marcão. Limpou, saiu o Felipe. Felipe, Felipe na dividida, levou a melhor e salvou o Flamengo. Olha a pena do Marcão como é que ficou. São os cravos da chuteira, né? Marcão vai, o Felipe sai. E com a perna direita, o Felipe atinge o Marcão. Bom, Renato Marcílio, decifra aí. Pênalti. Pênalti. O lance seguiu rápido, né? No que os interromper, mas entrou, o Felipe entrou de forma absolutamente imprudente. Inclusive, o Felipe faz o pênalti depois que o Marcão já tinha tirado a bola dele, Felipe. E a bola está dentro do campo. Sim, o jogo não valeu. Não interessa se a bola está dentro da grande área ou está fora da grande área. A bola está em jogo, dentro do campo. Ainda não saiu jogando o Felipe, lembrando que ele tem uns seis segundos. Aí fez isso que é errado. A bola sobrou com o Felipe. Foi para cima do Alex Pirulito. Fez o drible. Cruzou para o Marcão. O que que deu no Felipe? Sinceramente, ele teve a opção do Léo Moura. O David Braz está sentindo a canela ali. Você está vendo aí na nossa câmera ali atrás do gol, mostrando. Olha, aí chutou contra o corpo do jogador. Ele tinha lá direito o Léo Moura. O Léo Moura está livre já há um tempão. Não sei se ele não quis, não confiou. O Léo Moura fez algum gesto. E aí a defesa toda desarrumada. O Felipe cruzou. E o Marcão teve tudo para fazer um a zero. Passou o Willis. Redondinha para ele. O Willis foi no fundo. Pintou cruzamento. Diego Maurício subiu. Fulhou. Diego Maurício não alcançou. E é escanteio para o Flamengo. A bola do Ronaldinho, a jogada toda é muito legal. Ele faz um passe redondinho para o Willis chegar cruzando. Passou do lado da cabeça dele. Passou no alto, né? Renato fez o passo para o Diego Maurício. Que bolão. Saiu o Márcio. Diego driblou. Foi no chão. Márcio fica com a bola. Paulo César manda seguir. Fez o drible em cima do Márcio. Bom, mas ele é contigo. Toca na bola. Olha. Na bola. Ela desvia, inclusive. Toca na perna do jogador? Toca. Toca na bola. Tanto que ela desvia a trajetória. Digo, não. E sim. Lidia sonho de fundo. A bola saiu transversalmente. Hora tocada no meio para o Felipe. Recebeu o Felipe. Fez uma levantadinha. Tentou para o Hernandes. Hernandes ajeitou no meio para o Diogo. Bateu. Jogou para fora. O Diogo Campos saiu na cara do gol. O Diego Maurício foi me jogar de uma forma assintosa. Você arrumou isso aí que você está vendo. Quase o gol do Atlético Goianiense. O Felipe, evidentemente, ficou torcendo a essa altura.